Oi Rafa, meu nome é Elaine, essa aqui é a Amora e o Renan, meu filho, que é o dono da Amora. Essa Amora aqui, ela é muito boazinha, a nossa pugzinha, ela tá com cinco meses. Graças às suas dicas, ela já aprendeu a fazer estirar no lugar certo. No começo também, ela fazia cocô e comia. Aí seguimos também as suas dicas e ela já melhorou bastante, melhorou muito. Enfim, esse treinamento seu aí é top. Muito obrigada pelas dicas e vamos continuar aí treinando, assistindo seus vídeos, seguindo, assistindo tudo direitinho. Pra ela ficar cada vez melhor e cada vez mais obediente, mais boazinha. Obrigada Rafa. Obrigada.